Vamos recordar, recordar viver, Jeová R.B. Divulgações A noite passa devagar, estou aqui deitado em sol Um tic-tac do relógio, me aqueça sobre seu lençol Eu gostaria de saber, onde você está Hoje é noite, você não vai acabar Sozinha Amor, eu sempre estive sozinha Eu nunca me mordei até lhe conhecer Agora você me estranhe Como deixando sozinho Como deixando sozinho Amor Amor Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar e tocar seus lados Deixar Amar Você Não sabe o quanto eu lhe esperei Com e com os seus amigos Mas o segredo ainda está bonito O meu amor Amor Com você é Demais Amor Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me mordei até lhe conhecer Agora Agora você me estranhe Agora você me estranhe Como deixando sozinho Como deixando sozinho Como deixando sozinho Amor Amor Ai meu Deus É Zé Maria Número 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 De pai pra filho Zé Pedro Então Amor Quando deixando sozinho Como não deixando sozinho Com pois está Você não sabe o quanto eu quis Dormir com você hoje à noite Já faz tempo que sim meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça e até meu irmão Uma história que eu sou, aquela que a gente gostava Esqueceram de nós, não me perguntam mais Como vai você e das marcas O que mais faz ver é saber que eu tenho que te esquecer É que eu ainda te amo, te quero demais Não posso te ver longe assim, fugindo de mim Eu ainda te amo, como antigamente Eu creio que seu coração, nosso amor, não me tocou completamente Já faz tempo que sim meu coração tá batendo Sem jeito, sem graça e até meu violão Não mais toca a canção, aquela que a gente gostava Esqueceram de nós, não me perguntam mais Como vai você e das marcas O que mais fazer é saber que eu tenho que te esquecer Eu ainda te amo, eu ainda te amo, te quero demais Não posso te ver longe assim, fugindo de mim Há coisas que eu ainda te amo, eu ainda te amo, eu ainda te amo Eu ainda te amo, eu ainda te amo, eu ainda te amo Sei que em seu coração, nosso amor, não acabou completamente É que em seu coração, nosso amor, não acabou É que eu ainda te amo, eu ainda te amo, eu ainda te amo Eu ainda te amo, eu ainda te amo, eu ainda te amo Não posso te ver longe assim, fugindo de mim Há coisas que não dá pra pagar, eu ainda te amo, eu ainda te amo Eu ainda te amo, eu ainda te amo, eu ainda te amo Eu ainda te amo, eu ainda te amo, eu ainda te amo Sei que em seu coração, nosso amor, não acabou Completamente Jeová RB divulgações Pode ir, não me peço Sua viagem Vez em quando Dê notícias De você Leve tudo Que quiser Só me deixe De dizer Minha vida Está partindo Com você Não esqueça Que eu te amo Por amor Te deixo Por amor Te deixo Se quiser Voltar Um dia Eu estarei Aqui As lembranças Dos momentos Que vivemos Ou Guardar Essas Eu Deixarei Você Leva O Paixão Se Seus carinhos Seus carinhos Não são Meus E por isso Fico Aqui Vou mentindo Pra mim Mesmo Que Seus carinhos Eu Eu Por amor Você Levar Essas Eu Não deixarei Você Levar Essas